Música Agora eu quero! Mas eu tô jogando agora! Mas eu quero! Ah, mas você vai ter que esperar! Mas esse daqui é meu! Não! Sai, sai, sai! Pera, pera, pera! Tive uma ideia! Para tudo! Eu tive uma ideia! Já sei! Vamos fazer o desafio do Poblet? É! Poblet! 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Aplausos 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 Eu vou fazer uma았는데 Aplausos 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 Deixir Aplausos Vamos lá. 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 Vamos lá.